Se você quer aprender o que é e como utilizar a função C dentro do Excel, esse vídeo foi feito especialmente para você. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te mostrar como transformar números em informações valiosas. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado assim que a gente tiver vídeos novos. Então o que é a função C? A função C é uma das mais populares, mais conhecidas e mais utilizadas funções do Excel, e ela serve para comparar dois valores e te retornar uma informação se a comparação for correta e outro valor se a comparação não for correta. Então estamos aqui com o Excel aberto e nesse exemplo a gente tem aqui uma relação de alunos com as suas respectivas idades. Imagine que você queira fazer uma condição para saber quais alunos têm apenas 15 anos, por exemplo. E se tiver 15 anos, nesse caso, você quer retornar aqui sim, porque tem 15 anos. Agora, se não tiver 15 anos, você quer retornar a palavra não, para indicar mais facilmente que aquela pessoa, aquele aluno não tenha essa idade. Então como que a gente faria isso? Para isso que a gente utiliza aqui esse esqueminha da função C. Então como que ele funciona? O primeiro argumento dele é o argumento de condição, ou seja, você utiliza a condição que você quer comparar, que você quer fazer. Então nesse caso aqui, a gente faz igual, então sempre vamos começar qualquer função com o sinal de igual. O nome da função C, abre parênteses, se você estiver utilizando o Excel na versão em inglês, você vai utilizar a função IF, tá? IF, I, F, é essa que está escrito aqui embaixo. E toda construção daqui para frente vai ser exatamente a mesma coisa. A única mudança é o nome da função. Então o primeiro argumento, como a gente acabou de ver, será a condição que a gente quer fazer, ou seja, a comparação que a gente quer realizar. Nesse caso, o que eu quero? Eu quero que a idade seja igual a 15. Então como que eu vou saber se a idade tem igual a 15? Então nesse caso eu seleciono a célula, perfeito? Então vou selecionar aqui a primeira célula, cliquei em cima, vou dar um igual, e agora eu vou colocar a idade. Então eu quero que a célula seja o quê? Igual, por isso aqui o sinal de igual, igual a 15. Então coloquei aqui o número 15. Ponto e vírgula para a gente ir para o próximo argumento. O próximo argumento é o retorno, ou seja, o que eu quero retornar caso essa função, essa condição, né, ou seja, idade ser igual a 15, seja real. Ou seja, se aqui, se a célula de idade dessa pessoa estiver igual a 15, eu quero que retorne sim, porque sim, ele terá 15 anos. Então a gente abre aspas, todo o texto dentro de função no Excel, precisa estar colocado dentro de aspas. Então abre aspas, sim, escrevi aqui a palavra sim, fechei aspas, ponto e vírgula. Ou seja, se a idade for igual a 15, eu irei escrever aqui que sim. Agora, se a idade não for igual a 15, eu quero escrever que não. Então novamente, abre aspas, e vou escrever aqui, não, fecha aspas, vamos dar um enter. Prontinho. André não tem 15 anos. Então a idade dele é diferente de 15, de fato não tem. A gente vai clicar duas vezes aqui, sobre esse quadradinho, no canto inferior direito da função, e vamos clicar duas vezes. Arrastou para todo mundo, e olha só, apenas duas linhas voltaram marcando que sim, que é a linha do Luiz, o qual indica que de fato tem 15 anos, e a linha da Jennifer, que também tem aqui 15 anos. Então, observem que todas as demais linhas, elas retornaram com o valor de não, porque elas não têm 15 anos. Se você bater aqui idade por idade, você verá que de fato não tem 15 anos. Jennifer, mas e se eu quiser todo mundo que for maior de idade? Então nesse próximo exemplo aqui, a gente quer retornar a todo mundo que tenha 18 anos ou mais, certo? Então a gente não importa agora quem tem 15 anos. Nesse próximo exemplo, a gente vai pegar todo mundo que tem 18 ou mais. Então, por exemplo, eu quero retornar aqui, Fernanda tem mais de 18, José, Luísa, Manuel tem 18. Então, tudo bem, também é maior de idade, Suzana e Theo também. Então eu quero que essas pessoas que eu acabei de mostrar aqui, agora venham com um valor de retorno igual assim. Então como que a gente faz? Ó, na próxima, a primeira célula aqui, a gente vai escrever a nossa função. Então, igual novamente, para começar a nossa função, certo? Função C, nesse caso, abrir parênteses. Então escrevi aqui o nome da minha função, abri o parênteses, primeira coisa que a gente vai fazer é o teste lógico, ou seja, a condição que a gente quer. Nesse caso, eu quero que a célula, ela seja maior ou igual a 18. Então como que a gente faz isso dentro do Excel? A gente coloca o sinal de maior e igual junto, sempre nessa ordem. Lembrem aí do que a gente aprendeu lá nas aulas de matemática, que o sinal de maior e igual é sempre seguido primeiro pelo maior, depois pelo sinal de igual. Então, ó, eu quero que a idade seja o quê? maior ou igual, então o nosso símbolos aqui, 18. Então, se ele tiver 18 ou mais, ele é maior de idade. Ponto e vírgula. O que eu quero retornar? Caso a idade seja maior ou igual a 18. Nesse caso, eu quero retornar sim. Então, abrir aspas novamente, sim, fechei aspas. Lembrando, textos sempre precisam vir dentro de aspas. Ponto e vírgula novamente. Se ele não tiver 18 anos ou mais, ou seja, nesse caso o quê? Tem 17 anos. Eu não quero retornar sim, porque ele não é maior de idade. Então, nesse caso, eu vou retornar, abre aspas, não, fechei aspas. Então, se tiver mais de 18, quero retornar sim. Se não tiver, quero retornar não. Vamos dar um enter. Prontinho, já retornou aqui não para o Andé. E se a gente clicar sobre ele e dar dois cliques rápidos aqui no canto inferior direito, ele irá expandir a função para todo mundo. E observem, agora a gente está marcando como sim. A Fernanda, que tem 22 anos, o José e a Luísa, que tem 21 e 23, respectivamente, e o Manuel, a Suzana e o Tel. Observem que todos os casos que voltaram marcados igual assim, de fato, tem mais de 18. Então, é assim que funciona a função C dentro do Excel. Ela é disparada, uma das funções mais utilizadas, mais úteis dentro aqui da ferramenta. E se você quer treinar aqui esse exercício, esse exemplo que a gente fez, já entra aqui, ó, no link que está na descrição desse vídeo, faz o download do arquivo e testa aí sozinho para ver se deu tudo certo. Então, se você gostou, já me conta aqui nos comentários quais próximas funções você quer ver aqui no canal do YouTube. E não esquece de curtir o vídeo também. Até a próxima!